Sem medo de fazer o necessário Mesmo que eu tenha fracassado Mesmo que você estiver frio sem agasalho Mesmo que as novas promessas tenham acabado Meu nome será transmitido por gerações Estou construindo uma fábrica de campeões Tenho ideias loucas que podem transformar milhões Um só caminho e tantas contradições Um dia vamos dançar como leões Vou poder libertar seus corações Hoje é outra história, outras questões Não é questão de estética ou opiniões Tudo vai ficar bem, basta esperar Você sabe que um dia nós estaremos lá Busco meu triunfo hoje pra amanhã poder reinar Todo esse fogo um dia irá cessar Um dia perfeito pode uma vida ter a durar Não se engane, nada pra sempre Tudo vai acabar, o que a luz tá guardado Onde ninguém pode encontrar Deixarei minha marca onde jamais poderão pagar Depois de todo esse temporal Tudo vai passar Pode acreditar Pode acreditar Oh 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 Toda essa chuva vai secar E tudo vai mudar E tudo vai mudar Pode acreditar Pode acreditar Oh 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 Não posso parar agora porque já fui longe demais Deixei por toda parte minhas digitais Tive ideias mirabolantes e geniais Tudo tenho hoje mais, sempre quero mais Cada vitória menos uma milha na caminhada Cada história é mais uma fase que se passa Cada memória que tenho de vidas passadas Melodias sintéticas e uma batida pesada Música me fez viajar e conhecer o outro lado Já tenho relógio pra poder não chegar atrasado Não precisei cortar caminho e nem pegar adalho Nunca andei sozinho, tô sempre bem acompanhado Lamento os fracos que deixaram suas ilusões Em um mundo frágil a deriva de suas missões Me liberto ouvindo boas canções Que me fazem ir mais além do que minhas missões E hoje todo esse temporal Tudo vai passar Pode acreditar Toda essa chuva vai secar E tudo vai mudar Pode acreditar Um dia perfeito pode uma vida inteira durar Não se engane, nada é pra sempre Tudo um dia vai acabar O que é meu está guardado Onde ninguém mais poderá encontrar Deixarei me amar com o de jamais Poderão apagar Poderão apagar Depois de todo esse temporal Tudo vai passar Pode acreditar Oh, 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 oh Toda essa chuva vai secar E tudo vai mudar Pode acreditar Oh, 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 oh Tchau, tchau.